Participaram da coletiva Comissão Técnica, Diretoria e os atletas. Em destaque a importância das escolinhas para a formação das categorias de base, que é um dos projetos importantes da Diretoria do Adulto Profissional. E a volta dos jogos em casa, segunda-feira, é o primeiro de 2020, contra São Paulo, às 20h pela NBB. É o primeiro jogo em casa, a gente sabe, a gente já jogou contra essas equipes no primeiro turno. Então, acho que todo mundo está aumentando o nível, a gente também está aumentando. Então, tivemos aí duas semanas muito boas de treinamento. Então, para esse primeiro jogo, a gente sabe que é um jogo difícil, a gente sabe que é o começo de um projeto. Então, a gente fica realmente botando em termos de diretoria, com os jogadores, a gente tem que ter estômago realmente para passar por esse primeiro momento. Cinco jogos em casa em fevereiro, duas batalhas na mesma semana. O próximo será contra o Flamengo, dia 5. Jogadores muito animados para iniciar essa fase da equipe. Acho que todo jogo no NBB é considerado uma pedreira, né? O campeonato tem mostrado que não tem mais equipe boba. E a gente tem a chance de ter cinco jogos em casa, numa sequência boa, para a gente se recuperar no campeonato. São grandes jogos, grandes equipes, mas a gente tem que saber da nossa força, do nosso grupo, diante da nossa torcida, da nossa torcida que nos apoia o tempo inteiro. Cada jogo traz consigo seus desafios, dificuldades, mas que a equipe está, acima de tudo, motivada para proporcionar aos torcedores grandes espetáculos. E com aquela confiança de pontuar e sair com a vitória a cada confronto. Acho que vão ser cinco jogos muito legais, não só para a gente desfrutar desse momento, mas para o torcedor também conhecer um pouco mais da modalidade, conhecer os times de pressão que vêm para jogar contra a gente. Então, tem sido para ser um mês de fevereiro especial para todos nós. Durante a coletiva, o grupo lembrou o primeiro título conquistado no ano passado, a má fase que enfrentou logo depois. Foi difícil, mas isso foi muito bem trabalhado. Para ninguém desistir do projeto e acreditar que é possível. A regra é batalhar. Todo mundo tem problema, problema de lesão, problema de pagamento, problema de... E aqui não é diferente. Então, a gente realmente está construindo uma equipe, uma equipe nova, só que a gente trata muito na parte mental deles. É um grupo muito forte em termos de cabeça. Se a gente pegar exemplos de outras temporadas, depois de cinco derrotas, seis derrotas, já tinha dado problemas. E essa equipe é uma equipe muito resiliente. Então, eu posso te afirmar isso daí, que realmente esse grupo de jogadores são muito fortes mentalmente. Cada vez mais eles estão treinando, a atmosfera é muito boa. Ainda tem ingressos disponíveis para o jogo de segunda-feira, nos lugares de costume. R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia entrada.